Eram iguais a ela. A música que você cantou é linda, é sua? Não, queria que fosse. Quando eu era pequena, meu pai cantava essa música pra mim. Quando eu era pequena? É daí que eu conheço você. Quando eu estava no terceiro ano, eu conheci uma menina que se parecia com você. Faz a minha memória fluir. Você fala de um jeito tão engraçado. Tem muita fumaça aqui. Você gostaria de... Adoraria. Oxe, como tem fumaça aqui, né? Então descobri que não havia nada melhor do que cantar. E aqui estou eu. Ainda bem. Fila número 3 é o meu número de sorte. Sabe de uma coisa? Você é o meu número de sorte. Você gostaria que eu entrasse um pouco, talvez? Eu adoraria. Só que... Só que o quê? Só que meu namorado, Schiller, está dormindo. Namorado? É, ele não se importa. Não mesmo? É só não dirigir o carro dele. Sabe, eu acho bom a gente deixar pra quando ele não estiver por perto. Tá bom. Como você preferir. Eu acho que o senhor... É...